E aí amor, a gente está indo hoje. A gente está levando o compromisso dele. É uma reunião que o Dom tem, a gente só está indo porque alguém tem que levar. Que é a marca que fez o tênis personalizado dele, o IST. Aí os donos estão vindo lá do Sul. Que inveja. Mas se bem que hoje eles estão se sentindo em casa. É, estão se sentindo em casa. E eles estão vindo, aí eles vão fazer uma reunião com todos os comendadores. E o Dom é um deles. Não parece, mas o Dom está aqui. Para uma preguiça infinita. Está dormindo, gente. Amor, tem que de alguma forma pedir para a galera curtir o vídeo e deixar um comentário. Porque é isso que faz o canal crescer, ficar mais desprocurado. Eu falei que tem que ser o Dom a falar. Mas eu não tenho nenhuma ideia. Tipo, eu não gosto de pedir as coisas. Espera aí. Eu estou entendendo direito. Você está me chamando de pidona. Então, por favor, você precisa... Olha o Dom aqui. O Dom o quê? Dom, pede para a galera curtir o vídeo. É, olha. Ele não está nem olhando. Todo mundo que assiste curtir, aí vai ser legal para a galera. Ele não parece, mas ele gostaria muito que vocês curtissem o vídeo e deixassem um comentário para ele. A gente promete que a gente vai lá. Chegamos, Dom. Um, dois, três. E aí 3 de 1 ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí